Aqui já está disponível da Nautica Decor, capacete escafandro, em várias cores, esse já está para a ponta de entrega, amarelo, lindo, tamanho original, uma réplica, com escotilha que abre, todo de ferro, alumínio, latão, lindo, todo detalhado, ele cabe na cabeça, escotilha, fecha aqui, são em duas partes. E aí